Olá crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá dar sequência a nossa aulinha de geografia, começando aí com a novidade do nosso livro. Muito assunto interessante nós vamos ver, tem muitos textos interessantíssimos que vocês vão descobrir muita coisa, aprender muita coisa, não é verdade? Então é só a primeira unidade, é só fazendo, é igual a tia falou de história, tá fazendo só uma, relembrando o que vocês estudaram, né? Uma revisão, tinha fugido a palavrinha da cabeça do jacalho, uma revisão que vocês estão fazendo, tá? Que nós já vimos isso no segundo ano. Então tá mostrando aí os lugares que frequentamos, tá? Essa garotinha aí que ela chama Gabriela, né? E na página 5, 3, que tem aí os primeiros passos, vocês vão responder, tá gente? Pode responder aí no livro mesmo, igual o ano passado, tá ok? Então vocês vão fazer a leitura da página 4, aí que tá mostrando nossos lugares de vivência, frequentamos diferentes lugares. O que que quer mostrar pra vocês? Que nós podemos, nós temos muitos lugares interessantes que nós frequentamos, né? E esses lugares passam por modificações, nós temos vários passeios, né? Que nós podemos fazer, vocês estão vendo as crianças passeando aí, né? Elas estão no parque, elas estão no museu, elas estão em frente a uma praça aí, numa igreja, né? Então tá mostrando isso que nós temos, nós podemos, temos essa condição de estar passeando em vários lugares, né? E nós temos muitas opções. Então vocês vão fazer pra tia Carla aí na página, faça a leitura, tá? Vocês estão vendo que é tudo pequenininho, leiam com atenção, tá? Se tiver dúvidas, pode pedir chamar a tia Carla, que a tia Carla esclarece pra vocês. Dá a continuação aí da página 5 e vocês vão responder esse jogo rápido aí, que é referente a esse texto aí, tá ok? É perguntar sobre as crianças aí, vocês vão estar respondendo. Logo depois, na página 6, nós continuamos o assunto, né? Do que gostamos no lugar onde que vivemos. Tá mostrando assim, falando aí cada figurinha, cada desenho, as crianças falando o que elas gostam desse lugar. Você tá vendo que tem a menininha andando de patinete, de patins, né? Tem uma que tá na biblioteca e na praça, tem uns que gostam das festas juninas, né? Então vocês vão lendo aí os quadradinhos, porque também tem outro jogo rápido aí na página 7. E é pra vocês estarem respondendo que é referente pra fazer a comparação das imagens aí. Porque tem um lugar, você gosta de viver num lugar assim, limpo, não é verdade? A gente não vai querer ver na outra foto aí na página 7. Olha a carinha da menininha aí, da Gabriela, toda triste, com o lixo no chão, o asfalto todo cheio de buraco, o parquinho aí, ó, a gangorra toda, né, destruída, né? E pintaram ela, né? Pra que fazer isso, né? Nós temos que cuidar das nossas praças, né? Cuidando do lixo, isso sempre a tia falou com vocês, né? Sempre a gente tá deixando a nossa cidade mais limpa, a nossa rua mais limpa, né? Pra gente poder brincar, poder andar de bicicleta, fazer uma caminhada, né? Brincar no passeio da casa da gente, né? Vai numa praça. Vocês já pensaram? A tia vai dar um exemplo. Vocês quase, acho que todo mundo conhece o piscinão, né, aqui em Uberaba. Você já pensou, né, é um lugar gostoso pra fazer uma caminhada, vocês podem andar de bicicleta, jogar uma bola. Você já pensou se o piscinão fosse sujo, aquela água suja, não tivesse como você andar, se tivesse lixo ali naquelas pistas onde a gente faz a caminhada. Vocês iam querer ir lá? Ninguém ia querer caminhar lá, né? Porque ia aparecer rato, ia aparecer cobra, né? Porque lixo atrai bichos, né? Então, isso vai fazer muito mal pra nossa saúde, não é verdade? Então, a gente tem que cuidar. Então, o jogo rápido é pra vocês comparar esse desenho da Gabriela Tristinha aí, comparar as imagens e estar respondendo, tá ok? Assim que fizerem, pode, tiver dúvida, pode chamar a tia e pra gente fazer a nossa correção, tá ok? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.